O nosso país produziu em novembro perto de 32,6 milhões de barris de petróleo, que corresponde a uma média de aproximadamente 1,08 milhões de barris por dia, ficando abaixo da expectativa de 1,12 milhões de barris. De acordo com os dados recentes publicados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a produção de gás associado durante o mesmo período foi de 75.357 milhões de pés cúbicos, correspondente a uma média diária de 2.512 milhões de pés cúbicos. Segundo os dados da Administração Geral Tributária, o saldo da balança comercial de bens com os países fronteiriços caiu cerca de 40% em 2023, tendo-se fixado em 106 milhões de dólares contra os 175 milhões de dólares de 2022. As exportações de bens com os mesmos países que fazem fronteira com Angola decresceram de 32% face ao mesmo período do ano anterior, tendo atingido 184 milhões de dólares, enquanto as importações registraram recuo na ordem dos 21% face ao período amólogo. Os preços do petróleo negociavam com ganhos durante o período da manhã. Em Londres, o brand subiu 1,20% para 79,19 dólares por barril, enquanto em Nova York, o SXS Intermediate ganhava 1,49% para 73,78 dólares. Os ganhos surgem numa altura em que a disrupção do fornecimento da Líbia e ataques na região do Médio Oriente estão no centro das atenções. No mercado internacional, a gasolina era comercializada ao preço de 0,63 dólares por litro, enquanto o gasóleo custava 0,68 dólares por litro no início da sessão de hoje. A sessão bolsista europeia de hoje negociava em alta. O índice Toxation, referência para o continente, ganhava 0,379% para 476,20 pontos. O DAX da Alemanha subia 0,309%, o FTSS-100 da Inglaterra valorizava 0,191% e o K40 de França subia 0,236%. De acordo com os dados da Bloomberg, até perto do meio-dia, a taxa de câmbio média de referência situava-se nos 828,808 quanzas por dólar e 904,727 quanzas por euro. Já em relação à moeda sul-africana, o câmbio situava-se nos 44,112 quanzas por rande. O preço unitário de fez das ações do Banco Angolano de Investimentos, BAI, na sessão de hoje, foi de 35 mil quanzas, a mesma cotação verificada no dia anterior. Do mesmo modo, não houve alteração no preço das ações do Banco Caixa Geral Angola, sendo que a cotação de fecho foi de 17 mil quanzas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.